Geraldo, a gente quer histórias, então tá aí. Seu Francisco, 64 anos, o Chico Atlas, que vai estar ao vivo aqui. Ele sabe as capitais de todos os países do mundo. Mas pra gente entender melhor essa história, ô Miri, continue explicando a vida desse homem pra gente aí. Chico, deixa eu te falar, eu tenho a fama de gostar de comer nas matérias. Tá certo, você quer comer uma cocadinha? Eu vou pegar uma cocadinha pra você. Hum, é boa. A hora que ele tirou de cima da geladeira a vasilha ali de cocada, deem só uma olhadinha. Vocês aí de casa sabem o que é isso aqui? Senão o Chico vai explicar. Esse almanac aqui, onde tem todos os países e capitais do mundo. É por aqui que você estuda e sabe tudo? É, eu comecei por aí, porque você já foi extinto já. Hoje você acha, Chico, que sabe quantas capitais? Não, eu sei que todos os países do mundo, né? Todos? É, reconhecido pela ONU é, todos os países do mundo. São quantos países do mundo? Olha, não, os países do mundo que eu saiba são 206, mas reconhecidos pela ONU são 191, se não me engano, a última pesquisa feita. E a gente vai pra rua já já vender as famosas cocadas do Chicão. Ah, e eu acho que eu vou me dar bem nesse desafio das capitais. Se eu errar, eu dou um pacote pro cliente e dou dois pra você. Esse Chico não tá entendendo o problema que ele tá arrumando pra vida dele. Ô, Chico, eu gosto de um doce, Chico. Eu vou lhe dar um bocado de cocada depois, viu? Antes das vendas, vamos conversar um pouco mais com Dona Maria de Lourdes, mãe desse gênio da geografia. A senhora tá com 96 anos. É. Mas me diga a verdade. É a verdade. Quem é que cuida de quem aqui? É a senhora que cuida do Chico ou é o Chico que cuida da senhora? Eu cuido dele, ele cuida de mim. É o companheirão da senhora. Mas é, ele se preocupou muito comigo. Até a irmã se impressiona com o amor de Chicão pela mãe. E ele com ela? Como que é ele que lida direto com ela? Nossa, ele com ela, ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu. Porque, pelo fato de ele estar sempre na rua vendendo, né? E ele cuida muito bem dela. É tanto que eu deixo ela com ele. Ele mora com ela. E eu não me preocupo. Porque ele cuida muito bem dela. Pra mim foi uma surpresa muito grande. A gente nota que ele é um homem carinhoso, uma atenciosa. Ele chorou muito quando viu a foto da Ana Paula. Você acha que ele sente, ele se considera até o pai dela, sente muita falta dela? Sente, ele sente falta dela. Ele fala dela, assim, sempre que nós comentamos de Ana Paula, Ana Paula é o xodó dele. É assim, ele é um, tipo, assim, um paizão pra Ana Paula. O papo tá bom, mas Chico Atlas está lá fora, aguardando a nossa equipe. Vou confessar pra vocês, eu fiquei tão impressionada com o sabor da cocada que o Chico vende, que aí eu disse assim pra ele, ó, antes da gente começar as vendas, preciso descobrir quem é que fabrica essa cocada maravilhosa. E aí ele me disse assim, vou te levar aonde? Na casa do Marcelo. Que é quem? Que é o que faz a cocada, é a melhor cocada de Lhéus. É, exatamente. Olha lá o Marcelo lá, vem cá, Marcelo. O Marcelo vai contar pro Brasil todo o segredo da cocada. Não tem nem como. Não pode? Não pode. Mas nem sob tortura? Não, 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 não pode, não pode. Gente... Esse é o meu ganha-pão, o meu do Chicão, não pode falar. Pode ou não pode revelar? Não. Vocês vão ter que vir aqui em Lhéus comer essa cocada, mas pelo menos alguma coisa eu quero ver. Você tá preparando aí? Tô preparando já. Tem algo no tacho? Tem, tem. Como se diz lá em Minas? Tem, tem, tem. Deixa comigo, gente, que eu vou descobrir ainda o segredo da cocada. Vem aqui, vamos lá, Marcelo. E a dupla pensa em aumentar a produção. O que eles nem imaginam é que nós vamos dar uma forcinha. Se tivesse mais dinheiro aqui pra vocês poderem investir no negócio, mais lucro teria. É, nós tínhamos que ter uma máquina de fazer a cocada que já fizesse em volume maior. Porque aqui tudo é feito na mão, o corte, tudo, né, Marcelo? É tudo manual. É tudo manual. Bom vendedor ele é, mas será que ele conhece mesmo todas as capitais do mundo? Se qualquer um de vocês perguntar, qualquer país do mundo, e eu não respondi o nome da capitão em menos de dois segundos, vocês ganham um pacote de qualquer gratuito. Alemanha. Berlim. É, Itália. Roma. Equador. Quito. É, Argentina. Buenos Aires. É, Colômbia. Bogotá. Bom, esse conhece. Dá nem pra levar o microfone. O senhor é bom de geografia? Um pouquinho. Qual é a capital da Inglaterra? Ih, eu não sei. Não? Não. Tá aqui o homem que sabe tudo. Os Estados Unidos. Washington. Inglaterra. Londres. Fala bom. Onde tem um país? Canadá. Ó, calma. Outro, pode falar à vontade. Marrocos. Rabat. Rabat. É, o cara conhece tudo mesmo. Pode falar mais? O cara conhece tudo. Você é inteligente, padrão. E detalhe, vende a melhor cocada de ilhéus, que você vai provar. Posso ser sério com você? Pode. Eu nunca comi cocada igual. É, você tem? É, você tem? É, é bom. Se ele não responder em menos de dois segundos, ganha essa caixa de cocada. Qualquer país do mundo. De cocada. África. Operatória cidade do Cabo Flontide. Eu não conheço mesmo. Eu não conheço. Eu não conheço. Não tem jeito não, hein? Bahamas. Nassau. Ah, eu vou arrumar. Quer coger tudo com a letra B? É? Quer coger tudo com a letra B? Diga, letra B. Barbados, Blitz, Bahamas, Nassau, Brunei, Bandar, Cílio Bergau, Benin, Porto Novo e Coutinho, Botis, Fanda, Gaborone, Belize, Bambopan, Bélgica, Bruxelas, Bulgara, Sófia e aí vai. Olha só, o Chico deu até uma colinha pro Eber. Tá faltando aí. Vai, Eber, acelera, vamos apertar ele. Cazaquistão. Astana. Ilha de Solomão. Juliara. Microné. Sabe aqui. Vamos ganhar logo esses pacotes com jada? Tem jeito não, senhor. Esse grupo é todo de Salvador e topou o desafio do Chicão Atlas. Itapão. Tóquio. Ah, isso é muito fácil. Pequim. Isso é fácil também. Washington. República Dominicana. Santo Domingo. Haiti. Porto Príncipe. Islândia. Requiavique. Ah, tá. Ilha de Solomão. Maniara. Praga. Palau. Meleque o quê? Tonga. Nuca-lofa. Romínia. Nuca-areste. Sérvia. Belgrado. Moldávia. Cisínu. Nossa, tem nome de país que nem a gente sabe, né? Gana. Acra. República Tcheca. Praga. Eslováquia. Gratislava. Senegal. Vá cá. Ah, eu desisto. Pronto, vamos comprar a cocada agora. Vocês perderam. Vocês não ganharam a vasilha. Quem vai querer? Você. E assim, você vai vendendo, né? Porque ninguém leva a vasilha de cocada. É, né? Por enquanto. De repente, a mente pode falhar, eu posso errar, né? Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Obrigado, meu irmão. Ô, Chico, assim tá fácil. Por isso você faz sucesso todo, né? Com certeza. Além da cocada ser boa, ninguém consegue vencer o Chico. É difícil. Um pouco difícil. Posso errar porque a mente falha, né? Mas é muito difícil. Até hoje eu não perdi um pacote. Vamos continuar vendendo? Agora vamos continuar vendendo. Eu posso mostrar meu trabalho de vocês dar uma olhadinha sem compromisso? Líbia. Trípoli. Sudão. Cartun. Etiópia. Alis Abeba. Niger. Nome. Nhamenei. Ah, meu Deus. Tanzânia. Pronto. Da real salada do Duma. Maravilhoso. Bom dia, Patrô. Gente, agora o Chico tá me contando aqui que ele tem uma outra especialidade. Esse homem é uma caixinha de surpresa. Ele tá me dizendo, vocês já experimentaram da cocada dele que eu vi. Uma delícia. É boa, né? Muito gostosa. Então, agora ele tá me dizendo que quebra um coco desse aqui com a mão. Nossa. Cadê o coco? Deixa eu ver, Chico. Cadê o coco? Você quebra na mão? Na mão. Mas como assim na mão? Se eu não quebrar na mão, eu dou um pacote de cocada pra cada um aqui. Eita. E tem uma coisa. E se demorar 10 segundos, você ganha um pacote também. Se demorar mais 10 segundos? Não, só 10 segundos. Eu também tô concorrendo, Patrô. Não, você não vale muito. Tá valendo? Vai, vai. Oi, oi. Panha, panha. Eita. Maravilha. Bonito. Eu acho que foi sorte de principiante. Isso aí foi verdade mesmo. Agora tem um. Quebre outro. Quebre outro, quebre outro. Agora vou fazer uma preparação também. Você vai vender cocada ou você vai quebrar o coco? Vou fazer as duas coisas. Vender cocadinha aqui. Tome. Vem cá. Ele disse que quebra esse coco aí só num soco. Nada, ele tem coragem. Ele tem que ser muito forte. Tem. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Meu Deus. Eu tenho um desafio pra você. Fale. Pode ficar à vontade. Você topa a parada? Ou você precisa saber primeiro o que é? Não, eu topo a parada. Pode falar. É? Pode. Não tem S. Coisa que você é o papo é reto. É, com certeza. O papo é reto? Correto. Eu quero que você vá pra São Paulo participar ao Vivo do Domingo Show, o programa de Geraldo Luiz, pra responder todas as perguntas que forem feitas lá. Com certeza. Você tá preparado? Tô preparado. Se você responder tudo certinho sobre geografia, uma grande surpresa. Vai ser feita pra cá. Bom, obrigado. Vai pra São Paulo? Com certeza. Vai participar ao Vivo do Domingo Show? Com certeza, com o Geraldo Luiz. Agora, gente, o desafio é no palco do Domingo Show, em São Paulo, ao vivo, pra todo o Brasil. Direto de News. Me aguarde, Geraldo Luiz. Me aguarde, que eu tô chegando aí. Homem Atlas. Tô chegando aí, Geraldo. Um abraço pra você. Vou levar uma calcada gostosa pra você. Ô, seu Chico. Agora, eu tô curioso. Chega mais. Claro que eu tô curioso pra saber se o seu Chico... Aliás, cadê ele? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra lá. Deixa eu ver. Cadê o seu Chico? Cadê o seu Chico? Corta pro Chico. Cadê o homem? Eu tô curioso. Pode trazê-lo. Pode trazê-lo. Pode trazê-lo. E lá vem ele. Tem explicação isso? 64 anos. E esse homem simples, né? Vendedor de cocada. Consegue dar um banho em aula de geografia. Quem é ruim, mais ruim, pior que uma cocada estragada aqui de geografia? Quem? Hã? Anão? Qual é a capital da Ucrânia? Você sabe que eu não sei a pergunta, porque só me perguntaram. Muito bem. Olha ele lá, abrindo, abrindo. Olha o seu Chico Atlas. Dá o microfone pra ele. Entra, seu Chico. Bem-vindo. Bora aplaudir. Vem cá. Seu Chico. Sabe por que eu gosto de gente... Tô na quatro. Sabe por que eu gosto de gente como o senhor ou não? Porque o senhor vem do povo. É gente simples, gente humilde. E aí quando falaram, olha, tem um cara, Geraldo, que é conhecido como o homem Atlas. Não é como assim? Ele sabe o capital de tudo. E aí eu fiquei sabendo da tua história e falei, é esse cara que eu quero aqui. Prazer em recebê-lo. Seja muito bem-vindo. E aí, tá nervoso? Um pouco. Não fique. Fica calmo. E se o senhor esquecer as capitais aí? Fica aquele microfone, pá. O que que é? Aí vocês vão ter que me dar uma vaia pra mim, né? Não. O senhor não vai ser vaia. Aliás, cadê as cocadas, seu Chico? Cadê a moça? Cadê a moça? Cadê a cocada? Cadê a cocada? Ô, Yoko Uno. Ô, minha Yoko. Eu não. Aqui chegou. Olha, vem cá, irmão. Cabelo no ombro, meu filho. Agora? Vem cá. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. Larinas, vocês serão... Por favor, experimente, hein? Experimente vocês. Vai lá. Vai, Larina. Ah! Calma. Calma, auditório. Calma. Me falem, por favor, se é... Você não está de regi. Não. Negativo. E agora aqui, para o auditório. Quem quer cocada? Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu quero que vocês me falem aí. Geral, geral. Geral, eu quero... Calma, eu vou comer. Mas antes de eu comer, seguinte. É cocada boa. O senhor vai passar aqui, a partir de agora, por um desafio. É impressionante. Eu estou aqui com um homem, vendedor de cocadas. Fecha nele pra mim. 64 anos. E esse é o seu Chico Atlas. Chico Atlas. Chico Atlas. Lá de Ilhéus. Ô, terra boa. Terra do chão. Terra do chocolate. Aliás, o povo de Ilhéus mandou um abraço pra você e pra toda a sua equipe. Ei, Ilhéus. Eu. Adoro Ilhéus. Seu Chico, é o seguinte. Presta atenção que agora eu preciso da sua concentração. O senhor vai passar agora por um teste. O senhor vai estar numa aula agora aqui. O senhor está vendo aquela placa lá, ó. Que está escrito o desafio final. Tem número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá. O senhor vai ter 30 segundos. Tem 8 capitais lá. Se o senhor acertar as 8 capitais em 30... Quantos segundos? 30 segundos. O senhor vai ganhar um grande emprego. Menos de 2 segundos. Sério? Mas antes, nós vamos fazer um treino com o senhor aqui. Aliás, eu estou recebendo aqui o professor de geografia, o Orderlan. Orderlan, levanta aí, por favor. Orderlan, pode ficar aí. Microfone aí. Orderlan. A quantidade da memória que esse homem tem das capitais é uma coisa que impressiona, né? Verdade. Impressiona. Alunos de ensino médio e do ensino fundamental talvez não tenham essa capacidade de memorização que ele tem, que eu tenho visto até agora na reportagem. É isso que eu ia te falar, professor. Tem aluno seu, jovem, que não tem... Eu quero que o senhor analise e ele não vai poder errar nenhuma. Se ele errar, está fora. Está fora. Perfeito. Ok, então... Bem, o senhor vai ficar aqui para mim, por favor. Nessa estrelinha aqui, ó. Microfone na boca que a gente aqui vai correr contra o tempo. Bem, o... Meu diretor, eu tenho aqui... Deixa eu ver o que a gente pode escolher. Aliás, auditório. O auditório está... Não virem ainda. Olha a cor das placas. Levanta o auditório. O meu auditório está com essas placas. Tem placa roxa, tem placa amarela, tem placa branca. E lá, olha lá, seu Chico, olha para aquelas placas. O senhor vai escolher uma cor daqui a pouco. E vai ter que falar. Vai aparecer o nome e eu quero saber a capital daquele país. Agora, o seguinte. Tem muito famoso que gosta de viajar, é ou não é? Tem muita gente famosa. Por exemplo... Deixa eu ver a Bruna Marquezine. Deixa eu ver a Bruna Marquezine. Quer ver? Olha só. Os famosos... Mas o que tem a ver os famosos com o seu Chico? Calma, vocês vão saber. Vai lá, pega o play para mim, Joãozinho. Bora lá, bora lá. Olha lá. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Ah, a Bruna Marquezine foi para Cuba. Olha lá, olha lá, seu Chico. A Bruna Marquezine, ela foi para Cuba. Foi para Cuba. É... Leomão, lá para mim que eu preciso do rosto dele. Rapaz do céu, me ajuda em cima, gente. Nele, por favor. A Bruna Marquezine, a gente está vendo aí, ó. Ela foi para Cuba. Qual a capital de Cuba? Havana. Qual? Havana. Certa resposta. No LED. Juliana Paz. Me dá, Juliana Paz. A maravilhosa atriz, competente atriz, Juliana Paz. Ela gosta de viajar. Olha só onde ela foi recentemente viajar a nossa Juliana Paz. Dá uma olhada só. Vejam só. Grécia. Uau. Bem. Capital da Grécia. Atenas. Certa resposta. Me dá a música do Michel Teló. Michel Teló e Thaís Persosa, eles fizeram uma viagem recentemente maravilhosa. Bem, não entrou a música do Michel Teló, mas vai entrar agora. Deixa eu ver para onde eles foram. Deixa eu ver. Apertando o play, olha só. Nossa, nossa, assim você me mata. Michel Teló e Thaís Persosa foram para as Ilhas Maldivas, capital... Malé, Malé. Como? Malé. Certa resposta. Os famosos pelo mundo. Tayah Ayala. Deixa eu ver para onde foi a Tayah Ayala. Nós fizemos um roteiro turístico por onde os famosos viajaram nesses últimos meses. E nós descobrimos que a Tayah Ayala foi para o Canadá, capital do Canadá. Certa resposta. A maravilhosa Isis Valverde é outra personalidade famosa que gosta de viajar. Olha só para onde nós descobrimos. Olha só para onde foi recentemente a Isis Valverde. Um país exótico. Indonésia, capital... Certa, não dá tempo de eu falar. Certa resposta. Esse homem tem 64 anos de idade, é vendedor de cocada. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo, o Leandro Ransum. Eu prometo o vinho. Promete vinho para mim, não. Eu brigo, tá? Eu pego na esquina, dou soco, sou ignorante. Pensa num ser ignorante para vinho, sou eu. Você prometeu vinho para mim, te adoro. O Leandro Ransum, ele foi com a esposa dele, sabe para onde? Japão, capital do Japão. Tóquio. Ok, certa resposta. Próximo. Otaviano Costa, deixa eu ver para onde foi o Otaviano Costa. Deve ter viajado com a Flávia Alessandra. Grande talento, grande apresentador. Otaviano Costa, ele e a Flávia... República Tcheca. Fraga. Como? Fraga. Certa resposta. E a Marina, e essa escultura de mulher chamada Marina Rui Barbosa. Deixa eu ver para onde foi a ruiva. A ruiva mais linda e mais sexy do Brasil. Tailândia, capital... Rafael. Legal. Ô, não tá dando graça. O senhor é muito rápido, tem que ser um pouquinho mais lerdo. É muito rápido, não dá, não dá tempo de moer a goela, meu. Não dá tempo, agora é o seguinte, vamos para as placas, olha aqui, vamos para as placas aqui. Agora eu pego o senhor. O senhor vai escolher a cor da placa, tá? Ou a gente vira tudo de uma vez para pegar ele, meu diretor, o que você acha? Vamos complicar agora. Atenção, escolhe a cor, microfone, escolhe a cor da placa. Amarela. Amarela. Amarela, vê lá, pode virar, placa amarela, vira. Qual que é a capital de Singapura? Singapura. Singapura mesmo. É mesmo Singapura? É. Tá certa a resposta aí? Tá certa aí? Certa a resposta. Qual a outra placa? Cor. A cor. Deixa que eu vou escolhendo. Cor de rosa, cor de rosa. Vira a placa, cor de rosa. Virou, virou. O que que é isso aí? Que que estão? Bishqueque. Qual? Bishqueque. Vê se tá certa a resposta. Vê se tá certa. Alô, João? Alô, João? Certa a resposta. O vendedor de cocada tá mais atento que o pessoal do Twitter lá com o João. A placa agora, vamos ver. Aquela vermelha lá. Atenção. Girou, minha senhora. Pode virar, pode virar. Qual a capital da Zâmbia? Lusaka. Checando a resposta. Atenção. 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 Certa a resposta. Deixa eu escolher agora aqui a verde. Lá no cantinho, placa verde, senhora. Qual a capital de Madagascar? Antananarivo. Como? Antananarivo. Vamos checar, vamos checar, vamos checar. Tá certa aí, sim. Acerta a resposta. A roxa. Placa roxa. Qual a capital do Zimbábue? Harari. Ele não deixa falar. Capital do Zimbábue? Harari. Tá certa a resposta. Alô, João? Certa a resposta. Mais rápido. Certa a resposta. Atenção. Atenção. Azul. Azulzinha pra mim. Azul aqui, ó. Você aqui, ó. Qual a capital da... Tirana. Ele não deixa falar. Da Albânia. Qual que é? Tirana. Tirana. Deixa eu ver agora. Só fala pra mim se tá certa aí em cima. Certa a resposta. A preta. Placa preta. Tempo recorde. Libéria. Bonróvia. Como? Bonróvia. Deixa eu ver se tá certo. Se tá errado aqui no monitor. Deixa eu ver aqui. Estamos checando. É complicado, gente. O homem é mais rápido que o Google. Certa a resposta. Placa branca lá em cima. Qual a capital da Ucrânia? Guilherme. Deixa eu ver se tá certa a resposta. Deixa eu ver. Certa a resposta. A cinza. Placa cinza aqui. Virou, virou. Qual a capital da Tonga? No Kualofa. Não demora um segundo. Certa a resposta. Essa placa cor creme calcinha que a minha tia usa lá em Ibirá. Asmará. Qual a capital da Eritreia? Asmará. Vê se é Asmará. Certa a resposta. Agora eu quero a cor daquela cueca. Não vira, minha filha. Calma. Eu tô falando a cor da cueca. Você me vira. É malgadíssimo. Calma. A cueca é o quê? Malgadíssimo. Fora ele ser bom. Fora ele ser... Fora ele ser... Fora ele ser... Fora ele ser... Fora ele ser bom. Ele tem um zóio, rapaz. É muito rápido. Só virou uma plaquinha e gostou. Eu tenho uma cueca daquela cor, a cueca da sorte. É, a mulherada pira com aquela cor de cueca. E ela vai até o joelho e eu uso aquela meia verde. Ela se fala, ai, que coisa deliciosa. Ai, que homem lindo. A cor da minha cueca. Vira a placa. Somália. Corra... Corra... Calgadíssimo. Como? Calgadíssimo. Certa a resposta. Professor, deixa eu falar agora aqui. Deixa eu falar aqui com o professor Orderlan. Como que ele está se saindo? Não errou alguma? Muitíssimo bem, impressionante Inclusive a rapidez do raciocínio dele Como que ele consegue em menos de dois segundos Responder as capitais? Qual que é a técnica de um homem de 64 anos fazer isso? Ele deve fazer isso há bastante tempo Memorizar bastante É memorização? Não é decorar? Ele memoriza O senhor memoriza ou o senhor decora? As duas coisas As duas coisas Aliás, vira pra mim aqui pra frente Ele ganha, vem cá comigo aqui Ele ganha a vida desse jeito Ele vai vendendo as cocadas dele, o Chicão Atlas E aí, se o povo acertar Eu faço uma brincadeira na mesa Eu falo Se você me perguntar, qualquer país do mundo Eu não responder o nome da capital Em menos de dois segundos, você ganha um pacote de cocada Ganha um pacote de cocada Dois pacotes de cocada Um ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco Mas ninguém ganha, né Chico? Até hoje não perdi nenhum Ninguém, ninguém Pode ficar tranquilo Agora é o seguinte Muitas atrizes Muita gente famosa Já nasceu em locais esquisitos Por exemplo Olha lá, Chicão Presta atenção Balança lá pro povo que quer ver Aracy Balabadia Não corrige eu Pra mim é Aracy Balabadia Onde será que ela nasceu? Onde será que ela nasceu? Bem, auditório Alguém sabe onde nasceu? Eu não sou aqui no Brasil não Alguém sabe aí? Ninguém sabe Vamos revelar onde ela nasceu E aí o senhor fala a capital Ela nasceu na Armênia Capital da Armênia E ele vai Certa a resposta Agora Solta o hino De Carmen Miranda Que as nossas bailarinas Vão aqui na frente dançar Pra encantar O que é que a baiana tem? Por favor Solta o som aqui O que é que a baiana tem? Venha não O que é que a baiana tem? Tem torço de seda tem? Tem 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 brinco de ouro tem? Corrente de ouro tem? Tem Tem pano da costa tem? Tem pasta rentada tem? Pulseira de ouro tem? Tem Tem Mas corta, corta a trilha Para Nós é artista Pode Deixa eu te falar uma coisa Muita gente pensa Que a Carmen Miranda Ah Geraldo Ela é brasileira Não Olha só Onde ela nasceu Olha só Carmen Miranda Gente Olha só Ela nasceu Vai Portugal Capital Lisboa Lisboa Sim Ela veio pro Brasil Enfim E adotou o Brasil Como a terra A pátria dela Um beijo A todos vocês Em Lisboa Final do ano Estarei novamente Tomando vinhos maravilhosos Aí do lado do Rio Douro Passeando E um abraço Terra linda O país maravilhoso Que eu amo Mais agora Deixa eu ver Elke Maravilha Deixa eu ver Saudosa Elke Que já tá Lá com o papai do céu Ela nasceu da Rússia Moscou Rapital da Rússia Moscou Certo Próximo artista Próximo famoso Que o povo não sabe Que nasceu Que não nasceu no Brasil Deixa eu ver Deixa eu ver quem é o próximo agora Pode escolher Aperta a nossa roleta Eva Todor Grande atriz A Eva Todor Ah não é brasileira Nasceu na Hungria Capital Budapeste Certa a resposta Vamos lá Próximo Deixa eu ver agora Quem vai vir aqui Deixa eu ver Famosos do telão do Geraldão Sophie Charlotte Ela nasceu A Sophie nasceu Na Alemanha Capital Berlim Certa a resposta Acelerando aí o nosso telão Deixa eu ver agora o próximo Deixa eu ver É que demora pra carregar O telão é grande Demora pra Demora Deixa eu ver Nossa O Luiz Gustavo Achei que ele era de Catanduva Eu não sei Grande ator Eu achei que ele era de Catanduva Lá do lado de São José do Rio Preto Minha terra Aliás Hoje o Tirulipa Vai estar Lá no teatro De São José Do Rio Preto E eu vou estar lá Essa semana Que eu vou fazer Implante de cabelo Já vou avisando Tá Vou aparecer Verdade Eu tô avisando Próxima semana Já vou aparecer Com os negócios Aqui esquisitos É um implante de cabelo Que faz maravilhoso lá O Luiz Gustavo Nasceu na Suécia Capital Estocolmo Certa resposta Vamos lá Adoro ela Ela não nasceu aqui? Tá brincando Deixa eu ver Querida Gisele Thier Ela nasceu no México Capital do México Cidade do México Certa resposta Próxima Deixa eu ver Deixa eu ver Se a atriz Se a apresentador Que vai vir agora aqui Domingo Show ao vivo Deixa eu ver Julia Gunn Ah isso aí é fácil Itália capital Roma Ok Isso aí tá certo Isso aí pegado lendo Bem Acabou O que que tem agora? O que que tem agora aqui? Qual que é a Joãozinho? Pode falar Onde O que que é? Não A última de onde nasceu Os famosos? Ah Como que é? Deixa eu ver Deixa eu ver Onde nasceram os famosos? Berta Loran Grande atriz Ela sabia Nasceu na Polônia Capital da Polônia Plassovia Certa resposta Olha É impressionante É incrível A memória que o senhor tem É uma coisa impressionante Parabéns Com 64 anos O senhor fazer uma coisa dessa Peça a memória Serve de exemplo O senhor começou com quantos anos De decorar? Eu não posso falar Assim Especificamente Foi gradual Entendeu? Foi com o tempo Fui pegando o almanac Que abril Comecei a ler Aí fui memorizando Aí foi 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 Aí eu não posso falar Se você foi Com 3 anos 2 anos 1 ano Foi assim A coisa gradual Porque você não grava de vez Isso aqui você tem que gravar Você pega um país Por exemplo Da Oceania Que os países tem Os números assim Meio complicados Aí você vai Você vai Fala no país E quando você vê Que ele é um Por aí Voa Natura Capital Porto Vila Você vê que é Um pouco difícil Você deixa Separa do lado Aí coloca Depois Tonga É Nucalofa Aí você coloca do lado Porque é um nome complicado Samoa Ápia Você coloca do lado Aí você vai Fazendo um bate-bola Entre você Você vira o papel E faz um bate-bola E tem alguns países Que você associa também Veja só Como é difícil O senhor vai perguntar Para minhas bailarinas A capital Pergunta para a capital De qualquer uma Pergunta para ela Pode ela Escolhe Capital Vamos lá Vamos ver se ela acerta Fala o país Não, não O senhor fala Vamos ver se ela adivinha A capital Fala o país Vamos ver se ela sabe Tucumanistão Meu filho Eu não sei nem onde fica isso Olha a ruiva Pergunta para a ruiva Francisco É um outro país Outro país Para ver se ela sabe Eu vou começar Um país fácil Ai meu Deus Mais fácil É Noruega Ai eu não sei Pergunta para ela Suécia Suécia Ai não lembro Ah Geraldo Geraldo Espera um pouquinho Outra Pergunta agora aqui Dá um desconto Que eu sou loira Hein Ah tem nada a ver Suriname Vou pegar meu celular Só um minutinho Ah Pergunta aqui para ela Vou falar um fácil Peru Essa é fácil Essa é Vamos dar uma pista para ela Ah não Ah não Dá uma Dá uma É Uma laranja Uma laranja 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 Lima Ela eleita a bailarina mais inteligente da Record Geraldo eu vou corrigir aqui O que é? Eu fui um pouco assim É meio Como é que se diz Rigoroso com ela Porque Porque o país foi muito difícil Para ela Não que difícil Não Não é difícil As bailarinas tem que estudar Tem que fazer intercâmbio Eu vou perguntar uma mais fácil para ela Ah É fácil Não Ah Ó presta atenção Ela não sabe Ela não sabe Ó tá vendo todos esses livros aqui Vem cá Leomão Vem cá Leomão Tá vendo esses livros aqui Eu vou dar esses livros para você estudar Tá vendo esses livros aqui ó Esses livros aqui são Esses livros aqui Estude Estude Porque é para trabalhar do meu lado Tem que ser Estude Entendeu Poligrota Tá bom Agora é o seguinte Sabe o que vai acontecer com o senhor aqui no palco agora? Olha aquele desafio final Girou lá Leomão Nós temos lá oito capitais Se o senhor responder Essas oito em 30 segundos O senhor vai ganhar um presente do Domingo Show Mas Vem cá Leomão Fecha nele O que ele vai ganhar Só depois do nosso intervalo comercial Eu volto já Muito bem Muito bem Estamos de volta Direto da escolinha Do professor Geraldo Só uma bailarina minha acertou Eu tô lascado Eu tô no osso Ah não Aliás Vocês de todo o Brasil Vocês não tão percebendo a falta de uma pessoa aqui hoje? Eu sei porque que ele não veio Calma 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 Auditório Tá faltando uma pessoa aqui no auditório Quem é? A morte Um segredo muito importante A ser revelado Gente Como eu não guardo segredo Eu vou contar É melhor não? O porquê É melhor não? O porquê Que a morte não veio Porquê que ele não veio É Como eu posso explicar Não Ele fez uma pequena cirurgia Uma cirurgia íntima Não Não pode Então a morte não pode É Não dá pra falar Essa colocação é muito difícil Vocês entenderam do que a morte operou? É Então não pode Morte, recupera Passa a minâncora Rápido e vem logo Minâncora? É, pomada excelente Nunca ouvi falar Passava, resolvia Não sei que questão Vem Senhor Chico Oi, não Quanto custa cada cocada? Dois reais Quem faz a cocada? É o Marcelo Quem é o Marcelo? É o amigo meu A quantos anos o senhor vem de cocada? Há dois anos e meia, três anos Parabéns O senhor é um crânio Um exemplo Agora é o seguinte Não fique nervoso Não De maneira nenhuma Eu quero que o senhor olhe Pra aquela Pra aquele cenário lá Pra aquele Pra aquele painel O painel Do desafio final Eu vou ficar do lado do painel Porque eu gosto Hoje é tudo digital Eu gosto dessas coisas assim Eu gosto dessas coisinhas De luzinha Acho bonito É madeira Bem As nossas Geraldetes Senhor Francisco Painel número Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Elas vão virar Simultaneamente Isso significa Elas vão virar Tudo de uma vez São oito Eu quero saber as capitais Desse país O senhor terá Trinta segundos Reloginho na tela Por favor Meu diretor O reloginho já está na tela O senhor vai ter Trinta segundos Se em trinta segundos O senhor responder Tudo E não errar Nenhuma O senhor vai ganhar Olha aqui pra mim Esses prêmios Vira aqui Vira aqui Aqui atrás Tem uns prêmios Aqui pro senhor Tá Certo Preparado Atenção Bailarinho Eu acho Ó Podem todas lá Todas lá Pra virar tudo Junto que eu quero Atenção Na hora que eu falar Já bailarino Geraldetes Todas Vão virar Simultaneamente Ok Preparado Senhor Chico Vamos lá Na hora que girar Já vai soltar o relógio É o homem Cocado O senhor Chico Atlas Atenção Girou Girou Manila Aman Andorra La Velha Damasco Pristina Nuuk San Juan Hong Kong É um país Mas não é reconhecido Pelo menos como um país Ainda não Não tem capital ainda Quantos segundos Quantos O relógio parou em quanto 20 segundos Tá registrado Está gravado Ele respondeu Ele respondeu Esses países As capitais Em exatos 20 segundos Professor Por favor Não fale ainda É impressionante Impressionante O time dele Muito 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 O senhor já teve algum aluno Assim Ainda não Infelizmente Que coisa Impressa aí Mas é gente É muito difícil É muito difícil É muito complicado Principalmente Esse aqui O geral do momento A Gorelândia Também não é um país A ilha da Gorelândia Não é país Ele fica no Glacial Ártico Ele tem 2 milhões 175 mil E 600 metros De superfície Tá certo ou tá errado Professor? É correto Pertence a Dinamarca Inclusive É por isso que eu falo As pessoas mais simples São as mais surpreendentes Vai por mim Bem Seguinte Filipinas O senhor falou Que país que é? Manila Deixa eu ver Manila Ele acertou Jordânia O senhor falou Aman Aman Vamos ver Acertou Andorra Andorra La Vela O mesmo nome Andorra Andorra La Vela Andorra Vela Certa a resposta Síria Damasco Síria Ele falou Damasco Ok Certa a resposta Kosovo Pristina Deixa eu ver Pristina Como? Pristina E eu Mas eu sou uma anta Parece Pristina Mas é Pristina É mas eu achei Pristina É É porque o P dá um som diferente É o que? O P dá um som de Pristina Ah como que é T? Pristina Aí parece Pristina Entendeu? Obrigado pequeno Einstein Obrigado Deixa eu ver agora Groenlândia Qual que é? Mas ela não é país A ilha da Groenlândia Certa a resposta Porto Rico São Juan Deixa eu ver São Juan acertou E Hong Kong É um país Mas não é reconhecido pelo mundo Como um país Ela é uma província da China Então Qual que é a resposta? Não é país Ela é uma província da China Eu não sei Eu não sei Revela lá pra mim por favor Não tem Era uma pegadinha Pegadinha do Geraldo Yeah yeah Veja só Professor Tudo certo Ele ganha os prêmios Perfeitamente Geraldo Tudo certo Impressionante Principalmente porque tem continentes Como a Ásia E como a África Que passou por mudanças De capitais De reparação E junção de países E mudou E ele permaneceu em estudo E foi Ganhou Ganhou Parabéns Obrigado professor Agora o seguinte Seu Chico Pra vida do senhor melhorar Seu Chico Atlas Vira por favor O primeiro prêmio Que o senhor vai ganhar Aqui no domingo show Pra facilitar A vida do senhor Olha A microlinhos de Ilhéus Oferece o curso de informática Que o senhor sabe A gente sabe que o senhor gosta de estudar A microlinhos de Ilhéus Manda ainda um presente Notebook Pro senhor colocar em prática Tudo que o senhor precisa aprender Num curso aí Muito obrigado A microlinhos de Ilhéus A segunda gôndola E por favor Deixa eu ver o que veio aqui Eu quero agradecer O pessoal do G Barbosa A rede de mercado G Barbosa A G Barbosa Vai dar um ano De para e compras Aí pro senhor E aqui também O senhor ganha aqui Da empresa Compre conosco Quem enviou equipamentos novos Pro senhor fazer Mais cocada Máquina misturadora de massa Ralador de coco E também aí Uma estufa Compre conosco Uma empresa tradicional No mercado Há mais de 10 anos Vai fazer cocada E claro A Lusitana Eu não preciso nem falar Eu não preciso nem falar Eu não preciso nem falar Que a Lusitana Que gira o mundo Gira o Brasil Vai levar tudo lá Para Ilhéus Agora é o seguinte Quero que o senhor fique De costas para mim aqui Aqui Olhando para mim aqui Gostei? De frente para mim aqui De frente Aqui ó Vem cá Tá com medo de mim? Não Eu quero Eu quero agradecer Demais O senhor ter Ter vindo até aqui Fica Olha para mim aqui Olha para mim aqui Eu quero que o senhor fique Fique feliz Porque eu fiquei muito feliz De recebê-lo aqui Porque o senhor é um exemplo Um homem simples Trabalhador E que hoje Serviu de exemplo Para o Brasil Então Que esses prêmios Ajudem o senhor Mas aqui É o programa Onde a gente mata a saudade E o senhor vai matar a saudade De uma pessoa Que o senhor ama E que estava aqui Aplaudindo o senhor Sem o senhor ver Sabe quem é? Olha aqui O que a gente gosta Vem cá Alemão O que a gente mais gosta Desse programa É disso aqui É unir as pessoas Tá chorando por quê? É a minha paixão aqui É a sua paixão? É a minha vida Ela estava aqui Te aplaudindo Seu Chico Porque o senhor é um exemplo Ana, obrigado por ter vindo Obrigada Obrigada Por essa homenagem Para o meu tio Ele merece Eu estou muito feliz E muito orgulhosa dele Orgulho Obrigado Ana Seu Chico Prazer Leva sua sobrinha Pode sair por lá Por favor Aí seu Chico Atlas Pode aplaudir Oi, oi Acabou meu tempo Eu posso mandar um abraço Para o povo de Leos Claro Olha, tem uma moça Chamada Angela lá Que ela estava no clube No Tarabalei Ela é que mandou um abraço Ela é sua fanzona Tem outra moça aqui Eu sei que até nem pode falar Mas ela mandou esse Aqui é uma moça O que é esse bilhete? Ela vende amendoim na praia É o nome dela Ela vende o quê? Amendoim na praia Mandou pra você Tá, eu sou a alta Tá? É isso? É isso Um abraço Tá bom, tá nada Não, não, mas é rapidinho também Tá bom Eu queria mandar um abraço Para os gações da Praia de Leos Os cabaneiros da Praia de Leos Tá tudo mandado São maravilhosos Só se o senhor vier aqui Já mandou Não, eu fico feliz Um abraço pra todo mundo Gente, eu não posso falar O nome de todo mundo aqui Porque o programa é curto É curto Tá entendendo? Então eu não posso Mas Tchau Chico Tchau Chico Tchau Chico